. 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 Segura, segura, Júlio Aê Vai ali, tem outra, vai nessa daí Vai lá Segura essa, você Vai, desce pro pai, fica nessa criança Deixa, vai, eu vou nessa pequenininha mesmo Vai, vai nessa também Vou levar essa pequenininha Vai, vai nessa É melhor sair nessa pequena, Giovanna Segura, segura Pode pegar Aí, aí Pode Não, 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 não Pode pegar Pode pegar É bom assim, ó. Deitar assim, ó, xixu. Não, não, não. Ó, nós sozinhos, né? Ó, nós sozinhos. 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 Ó, nós... Ó, nós... Ó, nós sozinhos. Ó, nós sozinhos. Ó, nós sozinhos.